Te conhecer foi tão bom pra mim, baby Contestou de uma forma tão especial No olhar vejo o povo só o vejo Vamos antes do em vocal, pelo ouvido Quero estar contigo, mas sem um amigo Te preciso não dar Só digo que te amo 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 Eu vou O tempo pra você Baby, baby, baby Eu só digo que te amo O tempo pra você Baby, baby Baby, baby Baby, baby Eu só digo que te amo O som no mar O bolso de céus O som no baby E nas estrelas vejo o céu Se abrigo para nós No teu olhar, desde o fogo, só um rei Está contigo, mas que um amigo Eu te preciso Se abrigo para você, só um boquete Eu te preciso Mas que um amigo É sua voz me chamada Se abrigo para você, só um boquete Se abrigo para você, só um boquete Eu quero que você faça aquele clima